Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e audiência no Boas Novas no ar. Esse programa é feito para mostrar o que a Boas Novas tem feito ao redor do Brasil e para convocar você, semeador da Rede Boas Novas, a continuar contribuindo e, claro, novos parceiros dessa grande televisão. Queremos crescer no Brasil inteiro, levar a palavra de Deus para todo mundo através de televisão e de meios de comunicação e tecnologia. E essa semana nós estamos recebendo amigos e pessoas para falar um pouco sobre tecnologia. Daqui a pouco eu apresento eles, mas antes deixa eu ir com o Ronaldo, que está na central de semeadores, lendo o nome das pessoas que estão ligando, contribuindo. E vai dar também algumas dicas para você. Parece que mudou um pouco a legislação se você é semeador da Rede Boas Novas. Tem que atualizar o cadastro, dar o CPF para poder receber o boleto. Ronaldo, é com você. Explica para a gente um pouco desse processo agora de recadastramento das pessoas. Isso, André. Agora, o sistema bancário brasileiro exige que as nossas emissões de cobrança, os famosos boletos bancários, sejam identificados. Então, há uma necessidade, é obrigatório agora ter no nosso cadastro o CPF, certo? Os bancos não vão receber mais boletos que não tenham ali o CPF para identificar realmente quem está enviando para nós aí esta doação, tá certo? Então, muito importante os nossos semeadores, ao fazer o seu cadastro, ao fazer um contato conosco, ou o pessoal que já é semeador, poder enviar aí essa informação para a gente. Pode ser pelo e-mail, semeador.boasnovas.tv, ou pelo nosso WhatsApp, ddd21974-636422, ou ligando para o 212-6300 e deixando sua mensagem no portal de voz, tá bom? Muito importante o cadastro do seu CPF. E eu quero agradecer o Marcos de Menezes Silva, de Campo Grande, no Rio de Janeiro, se tornando um semeador. Também a Nadir de Souza Vieira, da Zona Oeste, aqui do bairro de Cosmos, no Rio de Janeiro, também se tornando uma semeadora. E pelo nosso WhatsApp, lá de Macaé, aqui no norte do Rio de Janeiro, João Vaz, do Nascimento Neto, usando esse meio de comunicação para se tornar um semeador também. Deus abençoe você que está participando conosco. Ligue, participe, vem semear. Tá certo, parabéns todos os semeadores da Rede Boas Novas, continuando, contribuindo. E aí você tem toda a nossa programação que edifica a sua casa, a sua família, traz informação e também o Boas Novas no ar, que é um programa que mostra os semeadores e tudo que a Rede Boas Novas tem feito. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta para bater um pouco de papo e falar de tecnologia, de um aplicativo da Bíblia que você pode baixar, muito prático e cômodo. E também continuamos com os amigos Bruno Santos e a Bruna Carla para cantar e conversar um pouco sobre como eles se relacionam com as redes sociais e a internet. A gente volta já já. Estamos de volta com o Boas Novas no ar, falando um pouco sobre tecnologia e pessoas que tem feito, usado tecnologia, feito plataformas e aplicativos para o povo de Deus, aplicativo de Bíblia, de cânticos, sites de relacionamento para cristãos, uma gama de ferramentas interessantes para os cristãos, principalmente no Brasil. E se você também gosta da Rede Boas Novas, de assistir a Boas Novas, também tem o seu aplicativo, além de outros que ainda vou falar nesse programa, mas você pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas, veja só nesse vídeo. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe o novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, Boas Novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. Não perca tempo, então vai na lojinha do seu celular e bote Boas Novas, vai ter um aplicativozinho, uma logo, um ícone da logo da Boas Novas, é só baixar ele e você acompanha ao vivo a programação e todos os nossos programas por demanda, quando você quiser, tem bate-papo, você deixa a sua opinião, você pode fazer uma contribuição, é muito prático e rápido, porque hoje todo mundo quer tudo na mão. E a gente que é crente, a gente gosta muito da Bíblia e de Arpa e de Nairos, mas hoje muitas pessoas já têm desenvolvido esses aplicativos para o celular e aí as pessoas até param de usar a Bíblia, levar a Bíblia porque está com o celular na mão e eu vou falar com um deles, o Felipe Frizeiro, ele é fundador do aplicativo Bíblia Pão da Vida. Felipe, bem-vindo ao Boas Novas no Acredidão. Deixa eu, abre para mim que eu quero mostrar, tem a foto, gente, do aplicativo, bota na tela. Eu achei muito interessante o aplicativo dele, porque parece uma, aqui também na mão, parece uma tabela periódica, está vendo? Gênesis, Êxodo, Levítico. É uma maneira muito fácil e rápida. Esse foi o intuito desse aplicativo? Existem outros aplicativos, vários aplicativos da Bíblia, mas me fala qual foi a abordagem desse específico aqui, Felipe. Então, o projeto começou quando, em 2014, junho de 2014 mais ou menos, quando eu tinha me convertido de pouco e percebi que a maioria das Bíblias para smartphone eram muito cheias de funcionalidades que quase ninguém usa e propagandas, que tinha muita propaganda. E o meu celular, na época, era muito pequeno, então metade da tela era ocupada com propaganda e isso começou a me incomodar. Como eu sou desenvolvedor, eu pensei, então vou criar um aplicativo. Com isso, o Elton, meu amigo e pastor lá da minha igreja, ele é designer e a gente começou a trabalhar nessa ideia. Eu entrei com a programação, ele com o designer, layout e tal. E ele teve essa ideia dessa parte dos livros, meio que de tabela periódica, dividindo os livros por períodos históricos. Isso facilita a busca, facilita encontrar o livro. E o nosso objetivo inicial foi criar um aplicativo, ao contrário do da maioria, que é grátis, sem anúncio e o mais rápido, leve possível de ser feito. Sensacional. E tem sido bem aceito. Feito para leitura mesmo, né? Feito para leitura. Porque muitos têm, claro, boas até funcionalidades, mas de fato, às vezes, acabam incomodando alguma coisa. Isso. Vocês lançaram há pouco tempo, há muito tempo, esse aplicativo? A primeira versão foi em junho de 2014. Ok. Então, é relativamente novo. Isso. A gente tem, hoje, acho que tem 18 linguagens, se não me engano, publicadas. Ok. Todos em português? Não, não. Versões do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Tem espanhol, francês, italiano, alemão, português. Por enquanto, acho que são essas. E muitos downloads. A receptividade foi boa? Foi boa. Hoje, a gente tem em torno de 2 milhões e meio de downloads. Tem uma em árabe também. Ok. Uau. Uau, fantástico. 2 milhões e meio de downloads. 2 milhões e meio de downloads. Porque hoje, vocês têm? Tu tem, Bruno? Tu tem, Bruno? Eu tenho, pelo menos, umas três versões de Bíblia, porque eu também sou assim, uma eu uso para uma coisa, quando é para leitura é outra, porque uma incomoda um pouco o método de leitura, a cor e tudo mais. E eu vou te falar que eu sou um desses também que parei de levar o livro físico. Eu levo muito tablet, às vezes eu vou para a igreja e abro até já, os pastores já chamaram atenção, já, meu pai, também o pastor Cristo, quando eu vou aqui no recreio. Gente, vamos começar a trazer a Bíblia, porque se a gente, os pastores estão no público, se a gente traz tablet, celular, ninguém anda com a Bíblia, que é uma coisa que também nos identifica. Mas parece que é um pouco irreversível isso, né? Vocês têm? Já é mania de vocês? Vamos abrir a Bíblia. Acho que nem fazer mais abrir a Bíblia, né? Abre o seu aplicativo. Tem que fazer um pouco isso. Vocês usam muito aplicativo também para a questão bíblica, na igreja principalmente? Muito, né? Assim, eu procuro levar o físico, mas assim, na correria... Agora a gente voltou a levar. Na correria, às vezes, uma viagem, um hotel, você está no hotel, foi fazer um trabalho e não levou e aí você está ali. Já tem o celular, mas assim, mas a gente está usando mais para emergência, porque a gente se deu conta, assim, não, vamos voltar a levar exatamente a Bíblia, todo mundo abrindo. É o que identifica, né? Pelo menos para o culto, então, assim, é algo que nos identifica de alguma forma. Fora que tem gente que, agora não, mas antigamente achava que a gente estava no telefone. Estava no WhatsApp. É, enquanto todo mundo estava vendo. Nossa, lá, abri na cara, está mexendo no celular. E não era, era, estava vendo. E aí, ainda aproveita, tira uma foto e já posta, está vendo? No culto. Já aconteceu disso, de um momento nada a ver, um momento de vocês pessoal ou um momento desse que você está fazendo alguma coisa, alguém tira a foto porque ele te conhece e aí te marca e você, meio que instantaneamente, ué, me marcaram uma foto, ué, sou eu, tiraram uma foto minha, tem algum espião. Aconteceu já algumas situações? Aconteceu, a gente estava num momento de lazer com o meu filho na piscina, aí daqui a pouco notificação, eu disse, o que que é isso aqui? Vamos ver, a gente está na piscina aqui, eu vi que tinha umas meninas, assim, de longe, aí comecei a ficar com vergonha, falei assim, ai, não. Quer postar alguma coisa? Posta versículo bíblico, porque tem aqui, eu vi, você, sublinha, aqui, a terceira, sublinha, tem que eu mostrar na tela ou não? Sublinhei aqui, ó, botou aqui, compartilhar, já vai todos os amigos do zap aqui embaixo que você pode compartilhar, o texto bíblico, é isso? Isso, o texto selecionado. Se tem uma coisa que você quer compartilhar, não compartilha a vida privada dos outros, compartilha isso, tu usa muito a minha internet, tu é um cara que publicar dia a dia, a vida, como é que você lida? Eu trabalho com, eu sou desenvolvedor, eu trabalho com internet o tempo todo, tudo, tá tudo ao meu redor. Em momentos de lazer, eu tento ignorar um pouco, porque senão dá uma estressada. Porque tu já trabalha com isso, o dia a dia, enfim, ainda mais no lazer, eu vou ficar no celular? Isso, minha esposa trabalha com marketing digital, então, tipo, a gente tá o tempo todo com isso. Na hora do jantar, eu começo pra... A Nayane, ela ama a rede social pra ela, aí eu faço assim, eu pego o celular, boto na mesa, boto um em cima do outro, assim, se tiver nenhuma... A gente já fez isso algumas vezes também, né? Ó, quem pega o celular paga a conta, porque invadiu um pouco também o nosso dia a dia isso, né? Ainda mais pra você que trabalha, então, é até um pouco complicado sair, ficar no celular, na rede social, no Zap, no Twitter, no Facebook, tu já se deparou com situações assim, gente, passei o dia inteiro, minha tua mulher trabalha com isso também, de marketing digital, gente, tipo, amor, vamos parar com esse negócio, senão... Não, a gente até que não, a gente, tipo, eu e minha esposa, a gente meio que tá arregrado, mas a gente foi num aniversário uma vez, a gente, tipo assim, tava numa mesa, numa pizzaria, tinha umas oito pessoas, só eu e minha esposa que não tavam com o celular na mão. Tava todo mundo, tipo assim, talvez a gente vai estar conversando um com o outro pelo celular, hein? Roupa bonita sua, hein? Não é maluco, eu vi, eu vou tentar achar na internet, mas eu lembro uma vez uma postagem, acho que o Bruno colocou, da Bruna, ou foi um vídeo, acho que num evento muito grande, não sei se foi o Troféu Festival Promessas, alguma coisa nesse sentido, onde a Bruna chegou perto do palco e ela deve falar melhor como as pessoas devem lidar com isso. E as pessoas ao invés de estar aqui olhando, que ela tá aqui, olham ao contrário, então ela tá aqui, ela chegou perto do palco, as pessoas ficaram de costas pra poder tirar um selfie onde elas apareciam com a Bruna no fundo. Não é meio maluco, você tá no dia a dia, às vezes cantando, fazendo alguns shows, as pessoas não olham mais, elas se viram porque elas querem se registrar com você ao fundo. É algo assim que a gente tenta até dentro da igreja, até mesmo nos eventos, chega uma hora que incomoda um pouco, você fala assim, gente, vamos, levanta a sua mão, fecha os seus olhos, eu falo muito isso, coloca a mão no coração, que é pra pessoa poder largar um pouco o celular. Coloca as duas mãos, eu quero fazer, não querida, eu falei as duas, com o celular aqui ainda, né? Porque às vezes, como ele disse, deixa de viver o momento, principalmente, o momento que você tá ali louvando, você tá ali pregando, eu tô ali falando da palavra e a pessoa tá recebendo, mas ao mesmo tempo, ela quer que aquele momento fique registrado, mas atrapalha, não me atrapalha, mas atrapalha a pessoa, eu fico triste, eu falo assim, poxa, a gente tá aqui num momento de adoração, de louvor ao Senhor. Porque ela não tá focada muito no louvor, ela tá aqui, ei, tô filmando. Se vai sair a foto, e eu geralmente falo, não, depois a gente vai tirar foto, depois do culto, porque aí a pessoa pode, naquele momento, guardar o telefone, prestar atenção no culto, e depois a gente tira bastante foto no final do culto, mas é algo que eu tenho tentado falar nas igrejas, nos lugares, porque senão você perde, e até mesmo nos momentos de lazer, que você perde aquele tempo de tá junto, de tá se alegrando, até mesmo pra eu postar as fotos no Instagram, se a pessoa entra, vai ver lá. Essa foto foi dia 18 da semana passada, eu coloco porque eu dificilmente posto a foto do momento. Eu vivo aquele momento, depois, se der, eu posto, porque as pessoas querem ver. Então, eu posto porque eu sei que tem um povo que tem um carinho que vai querer assistir, que vai querer saber o que aconteceu, mas dificilmente eu posto na hora. Eu espero passar aquele momento. Antes da gente ter um intervalo, deve ser curioso, acho que eu me perguntaria agora, como seria, talvez aí, quando marca, acho que o Instagram dá muita alerta, né, quando as pessoas te marcam numa foto. Depois de um show desses grandes, que tu sai que tu liga o celular se ele estiver desligado, já se assustou com o número de, meu Deus, é muita marcação. Você vai lá e eu fico vendo cada foto, né, como é que eu fiquei. Essa eu não fiquei legal, não vou dar like nessa aqui, não. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para o Boas Novas do Ano. Sai daí. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar, eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar. Tá gostoso o clima, dá vontade de ficar aqui direto, a gente batendo um papo, estamos falando também sobre rede social, tecnologia e como nós lidamos com ela hoje. De fato, ela mudou muito a nossa maneira de consumir tudo. Hoje, a gente pede comida para o aplicativo, não fala com ninguém, chama um transporte pelo aplicativo e sai dele, não tira dinheiro do bolso, vai direto no cartão. Você aluga, para ficar às vezes em hotel, aluga uma sala, um sofá na sala da casa de um cara lá na Holanda. Se você quiser, você vai online, você consegue fazer muito. E eu estou aqui com o Felipe, ele também fez uma bíblia. Hoje, a gente lê a bíblia, a gente lê, enfim, celular, marca, compartilha. É muito prático isso, né? O celular trouxe essa e mudou um pouco mesmo o consumo, como as pessoas lidam com o seu dia a dia. Você se assusta como programador, você que vive um pouco disso, de ver onde estão chegando. De vez em quando eu vejo uns aplicativos que eu falo assim, gente, eu lembro da primeira vez, a minha primeira experiência com o Shazam. Quem não conhece, é um aplicativo de música, de reconhecimento de música. Está tocando alguma música na rádio, eu acho que eles até expandiram agora para programas de TV, para séries. Você bota, clica no botão e o celular ouve. Aí ele te diz qual é a música, te diz qual é o programa, o episódio, o dia que passou, te dá um resumo. Quando eu olhei, eu falei, gente, isso aqui é de Satanás. Quando eu olhei da primeira vez, te assusta um pouco ver o que as pessoas estão fazendo com aplicativos e como isso está mudando o hábito das pessoas? Assusta e, ao mesmo tempo, não assusta. Não porque a gente pensa na capacidade tecnológica das coisas, mas assusta a velocidade com que tudo acontece e as ideias cada vez mais absurdas que você, às vezes, para algo muito bom, você pensa, pô, um negócio tão simples que ninguém nunca inventou e alguém tem o estalo e faz e muda a vida das pessoas e algumas coisas que você acaba percebendo que são feitas que não trazem nada positivo para a gente. E isso me assusta um pouco, essa velocidade e o número que está cada vez maior de pessoas usando e criando, assim, meio que sem controle até. A ideia da Bíblia, o nome do aplicativo para quem é pão da vida, ele está disponível para o Android. Só o Android, por enquanto. Quanto ainda, então, você que tem o Android na Google Play, que é o nome, não é isso? Busque lá, Bíblia Pão da Vida é o nome? Você vai achar melhor se procurar pelos nomes, tipo Bíblia Almeida atualizada, ou Bíblia King James, Bíblia em árabe, você acha mais fácil do que pelo nome, que a gente não setou um nome para ela por ter várias versões. Entendi. Mas você pode acessar o site, que é biblia.vida.com.br, lá tem um link para todas. O intuito é botar outras características, desenvolver outras coisas para o público cristão, nesse sentido. O que vocês pensaram? É um aplicativo para leitura, para compartilhamento? Onde vocês querem chegar com ele? Então, a gente tem a ideia de tentar mantê-lo o mais simples possível, mas os próprios usuários têm um retorno muito bom, dão um retorno muito bom para a gente do que eles esperam. Aí a gente analisa algumas ideias e possivelmente a gente pode fazer. Uma que a gente tem em mente é fazer algo mais voltado para estudo, tipo assim, com dicionários, com um estudo mesmo em cima do livro, mas a gente ainda não sabe como vai fazer isso. Se vai só evoluir essa, se vai criar um aplicativo separado com esse único objetivo, porque a gente percebeu que a grande aceitação do usuário é por ela ser simples, entendeu? Aí a gente tem medo, às vezes, de cair no mesmo, não um erro, não digo que é um erro, mas tipo assim, cair no que a gente não queria, que é alguns problemas que a gente encontra nas outras. É interessante. Acho que a busca pela simplicidade é o que muda muito, né? Eu lembro, enfim, se a gente fosse voltar para as redes sociais de novo e aplicativos, para mim mudou tudo quando veio para o celular. Antes, tudo bem, mas quando veio para o celular, ele ganha o mundo porque a gente está sempre conectado. Eu lembro, enfim, começou Orkut, depois MSN, todas aquelas instantâneas, enquanto as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, aí veio agora a última que parece que explodiu o tal do Snapchat, que foi um negócio maluco. Aí, que é como se fosse uma transmissão de vídeo, é rápido, você clica e já está lá, aí o Facebook fez o Facebook Live, que é muito parecido, que a Bruno disse que na primeira transmissão dela deu 100 mil pessoas. É muito rápido mesmo isso, vai crescendo uma coisa nova e é comprada e daqui a pouco você fala, por exemplo, eu tenho aqui pelo menos umas nove redes sociais, LinkedIn, Orkut, Orkut não, Facebook, Twitter. Vocês têm perfil em tudo também? Vocês são dessas de, o que tem de novo, eu estou dentro? Ou vocês já estão, não, vou me prender nessas duas, três? Chegou o Snapchat, vocês entraram no Snapchat? Eu até tenho. É uma coisa mais feminina, acho, o Snapchat, eu não uso também não, Bruno, estou contigo. Eu tenho lá, mas não... Só para ficar vendo o que a minha mulher faz para não passar vergonha, né? Mais ou menos isso. Mas eu uso muito pouco. Na verdade, acho que a gente tem o Instagram, o Facebook e Twitter, mas assim, aí já tem aquela coisa, tudo linkadinho, aí você posta em um, vai para todos. Porque às vezes é um saco, um em cada um é duro demais. Porque você fica assim, aí você vai passar o dia inteiro postando coisas o tempo todo e o Snap eu não me dei muito bem porque tem que ser ao vivo. Ele não pode ser assim, ah, não, eu vou gravar agora e depois eu posso, que é o que eu faço. O WhatsApp, se eu te mostrar agora o meu celular, deve ter umas 300 mensagens não lidas. Que medo, dá medo. E as pessoas não mandam mais e-mail, também tem isso, eles mandam o WhatsApp. E ainda te cobram para que elas vejam quando você leu. Está tão rápido, o cara quer saber quando você leu, se você não respondeu, por que você não responde? Ainda mais porque você tem criança pequena que abre e você não viu e o seu filho abriu e você não viu. Isso não te assusta como o bem, o bem, ele pega um celular, eu já vi ele pegando um tablet, um celular, ele usa como gente grande. Nós compramos, assim que ele nasceu, um DVDzinho para pôr no carro, né, no encosto da cabeça. E aí, ele viu um pouquinho, daqui a pouco, e o YouTube era mais prático, bota aqui um desenho. Hoje, um dia desse, eu fui tentar botar de novo o DVD, ele, pai, chato, chato, aí quer passar o dedo na tela. Não, filho, aqui não é YouTube, não, aí, assim, não dá mais para ele botar fita, não dá, CD, tem que ser o dedo ali e a velocidade é muito grande. Que interessante, eu acho que já tem muita gente fazendo, mas aplicativo cristão para criança também, que é uma coisa muito forte, né, hoje eu sou do mesmo jeito, a minha filha abre aqueles aplicativos de desenho, de musiquinho, se deixar, passa a tarde inteira brincando daquele negócio, né. Acho interessante ter iniciativas que nem a do Felipe, teve também nos outros programas da Sara, do Gospel Talk, de fazer tecnologias, aplicativos voltados para o poder. público cristão, porque é um grande público, tem gente, tem demanda, ele falou que 3 milhões de downloads já tem, o aplicativo da Bíblia, que é um aplicativo relativamente, como você falou, simples, propositalmente, fizemos algo simples. Se a gente vai para números, teve o pessoal do Amor em Cristo, 3 milhões de pessoas cadastradas, e se eu não me engano, o Amor em Cristo é uma plataforma paga, tem a grátis, mas se você quer se aprofundar, prefiro, você paga. Então, assim, tem muito espaço para crescimento e tudo mais. A gente vai para um rápido intervalo, se a gente pudesse até terminar com uma música, a Bruna está aqui, ela tem que cantar também para a gente um pouquinho. Eu vou mostrar também um aplicativo, o Mosteiro da Boas Novas, um aplicativo que a gente lançou há duas semanas atrás. Não vamos com música agora, não? Vamos só no próximo? Então, vamos para um rápido intervalo aqui, depois eu mostro um pouquinho do aplicativo. Está acabando o programa? O que é isso, gente, já? Então, eu vou terminar o programa. Poxa, Filipe, obrigado pela tua presença. Está muito rápido, gente, esse programa aqui. Eu quero ficar um pouquinho mais aqui, batendo papo. Bruna, vamos terminar o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência com uma música, então. Os apaixonados, então. Eu estou apaixonado por ele. Eu estou apaixonado por ele. Eu estou apaixonado por ele. Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Amada simplesmente pelo que é